Bem-vindos à minha cozinha amarela, eu sou Ricardo Batista. Hoje eu vou fazer para vocês um prato simples que você consegue transformar aquele arroz que você fez para o almoço num prato super legal à noite, chique, fino, muito legal. Vamos fazer aqui um arroz à piamantese. Para começar, já vou aqui picar meia cebola bem pequenininho e dois dentes de alho. Esquentar a frigideira. Coloca um pouco de azeite. Enquanto o azeite esquenta, já vou colocar aqui dentro o alho e a cebola juntos. A cebola vai murchando, já vou picar os cogumelos. Aqui eu uso o cogumelo Paris, que é o mesmo cogumelo que a gente compra em conserva. O gosto desse cogumelo fresco é muito, muito superior ao cogumelo em conserva. Mas se na sua cidade você não tiver, só tiver aquela opção, fazer o que, né? Olha a beleza desse cogumelo. Olha o tamanho dele. Vamos cortar ele em lâminas para depois entrar aqui nesse refogado. Lembrar vocês que todos os ingredientes estão na descrição, as quantidades lá todas certinhas. Só presta atenção, depois você vai lá, anota. O alho já começou a dar uma douradinha, bonitinho, cogumelo aqui para dentro. Junto com esse cogumelo, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de manteiga. Fogumelo já reduziu. Olha que receita rápida. Já vou entrar aqui com arroz. É aquele arroz. Eu sei que você tem na sua geladeira um arroz, o seu almoço, um arroz de ontem. É isso aqui. O arroz já está pronto, cozido, branquinho, só com alho e sal. Coloca aqui dentro. Aqui são duas xícaras de arroz, tá? Já vou colocar creme de leite e o leite. E o leite, eu tenho uma xícara. Você vai colocando até atingir a cremosidade. Vamos ver quanto que vai pegar de leite aqui. Colocar primeiro meia xícara. Acerta o sal, bota um pouco de noz moscada, mais um pouquinho de pimenta se você quiser. A hora é essa. Você vê que é tipo um risoto, só que, claro, um preparo bem diferente. Você usa aqui também um arroz agulhinha, que é o arroz normal, né? Do nosso dia a dia. Vamos ralar um pouquinho de parmesão. Um ralo bem fininho. Meia xícara de parmesão. Que delícia isso aqui. Olha que coisa simples. Simplesmente apaga o fogo. Essa parte final que você jogou creme de leite, leite, o queijo, acertou o sal, sempre no fogo médio pra baixo. Pega só isso aqui e faz isso aqui, ó. Olha que maravilha. Agora é pegar uma salsinha que já tá bem lavadinha, sequinha. Só dá uma polvilhada aqui por cima. Bem pouquinho de salsinha, tá? A gente não vai misturar no arroz, não. É só pra jogar, pra dar aquele detalhe final. Fio de azeite. E tá pronto o seu prato. Isso aqui combina muito. Eu já fiz uma receita aqui no canal chamada filé. Medalhão de filé ou quatro xícaras. Vai lá. É tipo um medalhão com molho madeira, mas de uma forma diferente de fazer. Uma delícia. Combina muito com isso aqui. Esse arroz, ele deve ser feito e consumido na hora. Porque ele é igual risoto. Se ele esfriar, endurece. Agora, você pode aquecer ele, deixa na panela onde você fez. Na hora de aquecer, pega uma quantidade de leite, joga fogo baixo, vai mexendo ele e volta a cremosidade dele tranquilamente. Uma coisa que eu adoro fazer quando sobra esse tipo de arroz, é no outro dia, pega duas colheres de sopa. Quem viu o vídeo lá do bolinho de bacalhau, faz aquele molde. Molda o bolinho como o Kennelly's, né? Naquele molde do bolinho de bacalhau. Coloca na sua cestinha da airfryer. Bota pra fritar lá, ou pra assar, né? Na airfryer. Fica uma delícia. Então, espero que você tenha gostado dessa receita. Se você gostou, já sabe, se inscreve aí no canal, compartilha, curta esse vídeo e segue a gente lá no Instagram, minhacozinha.amarela, tá bom? Beijo! E até a próxima receita!